Olá, eu sou o professor Eduardo, coordenador do curso de Licenciatura em Química do Campus Universitário do Araguaia. Vou apresentar para vocês algumas informações do nosso curso. Nosso curso foi criado no ano de 2009, oferta anualmente 45 vagas, com entrada sempre no primeiro semestre de cada ano. Nosso tempo mínimo de integralização é de 4 anos. Nosso curso é semestral, com modalidade em créditos, e funciona no período noturno e aos sábados. Nosso principal papel na sociedade é formar professores para a educação básica. Nosso curso é um curso de licenciatura. Mas também, nosso curso oferece ao nosso estudante uma formação profissional global que capacita o estudante a resolver problemas e atuar no desenvolvimento de novas aplicações e tecnologias. A atuação profissional principal do formado, do licenciado em química formado com a gente, é a atuação nas escolas de educação básica ou na carreira acadêmica. Nós formamos pessoas para trabalhar com ensino de química, com ramificações em pesquisa e desenvolvimento de projetos. Mas as pessoas formadas no nosso curso também podem trabalhar em indústrias, com ramos como pesquisa, atividades que envolvem transformação na matéria, controle de produtos, análises, perícias, manutenção de equipamentos, interpretação de resultados, desenvolvimento de novas aplicações e tecnologias. Habilidades com impacto direto, para quem deseja cursar química conosco, seria domínio de conceitos básicos de química, física, matemática e língua portuguesa. Estamos falando de conceitos básicos aprendidos na educação básica lá no ensino médio. De forma mais indireta, seria importante aprender a disciplinar o tempo, a fazer planejamento de estudos, investir em leitura na língua inglesa, participar de projetos de pesquisa e extensão oferecidos pelos professores, a apresentação de trabalhos em eventos, domínio de softwares computacionais básicos, como o Word e Excel, e conhecimentos dos tramos institucionais inerentes ao curso. A estrutura do nosso curso, na matriz curricular, está dividida em três núcleos de formação. A formação geral articula componentes da área de ciências da natureza matemática e suas tecnologias, com a dimensão pedagógica, são os saberes da formação geral educacional, pedagógicos e didáticos, e as ciências da educação, seus fundamentos e metodologias. O nosso segundo núcleo é o núcleo que estrutura a formação do professor de química e do químico. Nesse núcleo, a gente vai encontrar com mais exemplos as disciplinas de dimensão específica da química, sobretudo aquelas das áreas de orgânica, fiscoquímica, analítica e inorgânica. Nesse núcleo, nesse segundo núcleo, nós também teremos várias disciplinas da área de educação. O terceiro núcleo é a formação por área, ele agrega as disciplinas de aperfeiçoamento da habilitação profissional do formandos de caráter mais prático. No nosso projeto, são as disciplinas de estágio supervisionado, são quatro disciplinas, num total de 400 horas. Nosso curso conta também com sete laboratórios didáticos. São dois de química geral, um de ensino de química, um de química inorgânica, um de fiscoquímica, um de analítica e um de inorgânica. Além desses laboratórios, nós temos os laboratórios de pesquisa, que o aluno só tem acesso participando dos projetos de pesquisa junto com os professores. Essas são algumas informações do nosso curso. Envie e-mail se você ficou com alguma dúvida, gostaria de alguma informação adicional. E tem algumas informações também no nosso site. Um abraço a todos.